salve salve galerinha beleza boa tarde boa tarde hoje segunda-feira não tem como não lembrar né hoje é dia do meu aniversário dia 13 de outubro de 2016 fazendo 46 anos de idade quero em primeiro lugar agradecer aí a todos os meus parceiros amigos aí que estão mandando feliz aniversário eu só lamento não poder dizer obrigado para cada um porque são muitas pessoas gente são mais de 100 30 quase 130 mil inscritos aí no canal no youtube aí eu tenho três perfis no facebook os três perfis estão cada um cinco mil praticamente então são várias mensagens de parabéns de feliz aniversário e é muito difícil responder um a um então não consigo ler todas as mensagens então tô mandando esse salve em geral agradecendo aí a todo mundo que me desejou feliz aniversário graças a deus estou indo muito bem passar aqui esse viaduto aqui que é chato pegar aqui essa cidade aqui que é melhor graças a deus tô indo muito bem tô passando por uma situação super bacana super boa da minha vida são 46 anos renascendo novamente aí vivendo uma nova experiência de vida aí agradeço por estar com saúde não tá doente e blá 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 muito obrigado aí todo mundo que me deu feliz aniversário sinceramente sinceramente os que não deram os que deram os que lembrar que não lembraram os que lembraram só porque o facebook avisou então mas é difícil é claro que a gente do aniversário mesmo eu lembro praticamente só da minha mãe assim de cabeça mesmo ganhou presente um presente de aniversário aqui ó isso aqui é o néctar dos deuses que nem diz meu amigo Atsuda esse aqui é o Jack Daniels só que esse é o especial a safra especial então ele é muito muito nobre é um whisky muito bom se ele tomar de conta gota né só de colher de chá nada gente aqui gosta a vida viver mas agradeço peço que a proteção divina né para todo mundo para mim porque a gente possa reconstituir assim o renascimento novo aqui na Suíça com graças a deus muitas coisas boas têm acontecido e tô indo cada dia melhor embora às vezes tem muitos que querem que ver e pô volta já ir para o brasil aí vem aqui fazer vídeo mas é ninguém pensa do meu lado né então tem que ver o meu lado também viver minha vida já deixei muitos anos na estrada aí e o futuro desperteça né a gente nunca sabe que vai ser o dia de amanhã a única certeza que a gente tem é a morte né e aqui galera sempre a preferência é quem vem do seu lado direito e quando é uma ruazinha assim ó no brasil também é né mas aí é por que a gente se respeita eu vou numa fazendinha se eu conseguir achar se não eu vou eu vou ver se eu conseguir achar uma uma fazendinha para comprar uma abóbora fazer fazer doce fazer com medo qualquer tudo que é jeito ali e vou mostrar para vocês como é que funciona o sistema de self service das fazendinha aqui que o fazendeiro já fiz da uva mas não mostrei certinho lá bem o processo bem bem exato mas agora eu vou fazer para vocês conforme é o babado aqui interessante fazer a compra dela e é que os fazendeiros são assim eles colocam as as suas hortaliças as suas ofertas de 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 coisas na fazendinha na velha da estrada inclusive tem até vários jogos né no 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 play store que chama-se eu tinha lá aquela farmá farmá ui ui sítio não sei o que lá que a gente tinha lá as barraquinhas né que se produzia como são aplicativos de joguinho né e aqui funciona assim o fazendeiro que normalmente deixa os produtos dele a na velha da estrada a velha linha da estrada e você coloca lá pega o produto que você quer paga coloca o dinheiro na caixinha e pronto isso é válido para flores para várias outras coisas né nunca ninguém mexe todo mundo respeita todo mundo tem é acesso e funciona aí isso de menino perguntar pra lá já e se não tiver troca não porque é feito já com uma moeda já fácil para você trocar né tipo 5 francos e tô emendando de novo aí que acabou o tempo é 5 5 5 minutos agora vai dar certo quando um maior vendedor de abóbora que tem que vocês vão ver abóbora gigantesca aí viu nas fazenda aí muito bacana depois eu gravo para vocês mostro como é que funciona a gente chegar lá obrigado e novamente aí para todo mundo do facebook do youtube do é o twitter que tem que desejou feliz aniversário para mim são 46 anos de 1970 e deixou registrado aí sinceramente um grande abraço para todos os parentes primas prima tudo que deixaram feliz aniversário são várias pessoas um muito complicado citar todo mundo mas agradeço todo mundo aí que deixou feliz aniversário para mim das coisas esse dia pessoa tá perguntando para mim hoje e aí porque você não deixa seu facebook no canal aí tá aí na capa do youtube se você vê no canto direito inferior vai tá ali o google mais o meu instagram e a comunidade no facebook porque os perfis já estão lotados daí sempre que vai saindo alguém alguém sei lá por qualquer motivo sai do perfil eu vou adicionando os mais antigo e eu tirei também os que estava é triplicado é tipo nos três perfis deixei só um perfil né porque tudo que eu postar no eu vou compartilhar nos outros perfis então tudo que você tiver vendo perfil um você vai vendo dois do três e assim por diante que se não a vez o cara fica nos três perfil nos três perfil e às vezes que tem gente que quer entrar no perfil não pode porque tá lotado então eu tirei de alguns dos perfil dois e três perfil 3 eu ativei esses dias aí que tava desativado mas só vou passar link algumas coisas que eu posso no youtube e tá ativado tá então mas aí eu deixei no na capa ali na eu não sei como é que fala a capa ou o protetor de tela do youtube bem no cantinho de 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 quem olha pra tela no canto direito inferior você vai ver lá um íconezinho lá do instagram do da minha comunidade que é a comunidade diário de bordo de um caminhoneiro no facebook a comunidade não tem limite você pode ir colocando quanta gente tá parece que tá com 33 ou 34 mil membros e qualquer um membro que tá na comunidade pode adicionar outras pessoas aí se você quiser adicionar o que você tá dentro só que ela é uma comunidade fechada você tem que pedir para ser adicionado senão é se deixar aberto o cara coloca muito negócio de propaganda de venda disso daquele ouro aí fica muito chato a página né mas valeu daqui a pouquinho vou mostrar para vocês ali na frente vão passando aqui no na parte dos chalés aí ó tem uns chalés bonito aí fazenda muito legal a cidade fazenda não desvio gente aqui ó lá pra essa cidadezinha de savigny então tá tendo uma obra ali e os desviozinho aí é muito bonita a região esse horário é bastante movimentado porque o horário pessoal saindo das empresas e vindo para essas partes aqui mas daqui uma hora e meia já tá tudo tudo normalizado ou seja você não vê mais nada vai cada cada casarão antigo aí bonito essa região aqui ó olha esses casarões aí ó e os teados dessas casas são muito reforçados virgem por causa da neve na época de inverno aqui que neva muito é chega a ficar altíssimo dá um peso muito grande no teado olha esse canhão aí ó 480 no bitruque no truquinho sabe que eu puxava um 30 metros com 124 360 em ave maria acho que então consegui dentro da nariz ah pra cá deixa eu ver tem um vídeo meu antigo que eu fiz andando por aqui só que tava coberto de neve se vocês verem aí acho que foi em novembro aqui tava cheio de neve olha as vacas suíças aí ó isso aí é é o olha lá gente já passei ali acho que o vídeo tá cortando porque tá só com 5 minutos pra cada um por causa da resolução muito alta eu vou mais pra frente ali chegando aí galera vamos ver as abóboras gigantes aí muito bacana vamos ver por aqui olha lá pra frente vocês vão ver cada coisa bonita são tudo fazendeiros aí ó olha aqui tem a plaquinha olha lá pra baixo e a família degustação tá lá embaixo a placa ó vocês tão vendo ali as flechinhas indicando onde é que tem as abóboras gigantes ó agora vem a época do halloween gente esse povo olha aí a placa ali tudo doido atrás das abóboras pra fazer o halloween olha lá em cima lá tá lotadinho ó a gente tá chegando a fazenda aqui ó aberto não tem portão aqui é livre serviço vamos ver se dá pra entrar aqui se é ali não sei se deixa o carro aqui mas acho que vai ter que deixar o carro aqui deixa eu ver mais pra frente olha lá ó olha só que bonito vou dar um pause aqui pra vocês verem lá olha aí gente ó tamanho das abóboras vinte bonjour ó vinte e dois franco dezenove olha pequenininha aqui cinco franco olha que tem outro aqui ó pra halloween muito legal né e lá ó tem outra vem ver gigantona aqui pra vocês verem que linda rapaz olha a fazenda aqui ó trator o cara tem uns quatro e cinco aí rapaz olha o tamanho disso ó deve ter uns oitenta quilos mais ou menos não sei se é tão pesada mas é grande ela deve dar um metro mais ou menos daqui aqui ela deve dar mais ou menos um metro de tamanho assim ó e uns um metro e oitenta mais ou menos de cúbico olha aqui ó parece de porcelana né olha que bonitinha olha aí a gente escolhe aqui aqui tem uma outra gigantona aqui ó olha o tamanho dessa aqui enorme gente pra vocês verem ela deve dar uns cinquenta a sessenta quilos mais ou menos olha essa outra aqui toda enrugada todas elas é uma espécie diferente ó com aquelas ali ó com vários vários tipos de abóbora olha as coloridinhas aqui ó as brasileiras vermelha com vermelha amarela com verde olha as outras pequenininhas aqui essas aqui são pequenininhas ó todas elas são um tipo essa aqui é autêntica abóbora do Halloween tem outra tem umas enrugadinha aqui ó mas tá com catapora aqui já tem umas compridas ó tipo um pepinão uma mais enrugada olha essa aqui ó que diferente muito bonita aquela outra ali essa vermelha mais escura aqui tem uma de pescoço muito bonita vou mostrar pra vocês ali dentro aqui ó o caixa né que fica aqui dentro tem mais um monte aqui ó e essa que bonita 30 francos essa ó as de pescoço essa aqui é bonitinha hein mais vermelha ó não tem ninguém gente ó aí você vocês viram que ninguém embarrou só um senhor que passou ali que tava comprando também olha essa aqui pequenininha hum boninho olha essa também ó parece um caqui muito madurinho aí você chega escolhe e compra e põe o dinheiro aqui ó dentro dessa caixa ali ó vou mostrar pra vocês e aqui as espécies delas né das várias espécies que tem ó os tipos olha essa aqui que bonita bem vermelha laranjada legal né e assim funciona aqui então vamos lá vou comprar uma vou mostrar pra vocês como é que funciona não tem ninguém aqui não tem ninguém que atende você simplesmente pega o produto paga na caixinha e vai embora vou mostrar pra vocês como funciona bom galera já escolhi as abóboras aqui tá a indicação abóbora você você se serve ó é caro clientes nós cultivamos as abóboras pra vocês as abóboras é tem são os preços né fixado nela tem os preços fixado nela e aqui um dizer do seu acendeiro um um prato cozido com uma abóbora roubada na sua mesa ou na com seus amigos é não é deixa eu ver é tipo não vai te dar prazer ó nós recomendamos que você tá aqui é nós é agradecemos pela a sua unicidade e aqui tá ó caixa para pagar as suas abóboras legal né aqui essas foram as que eu escolhi aqui você corta coloca queijo dentro recheia olha cada uma é um tipo de abóbora diferente essa aqui tem um um gosto meio acastanhado essa aqui é bem perfumada uma delícia pra qualquer prato vai ficar chique depois eu mostro o prato pra vocês olha essa gente ó parece uma coroa né que esquisito aí galera deu 35 frangos com as minhas abóboras vamos apagar aqui agora chegou aqui no caixa ó e coloca o dinheiro lá dentro ó fechou beleza assim que funciona e não tem ninguém aqui não você pega e self service dentro do galpão do fazendeiro ó tem uns aqui que é não ó é só decorativo ó abóbora decorativa não comestíveis que são essas aqui ó olha o tamanhinho dessas aqui ó bonitinho pra vocês verem olha legal né um abobrinho pequenininho essas não são comestíveis são só decorativas ó tá avisando aqui ó beleza galera então tá aí ó se quiser pegar a sacola também ó lesec 10 franco depende do tamanho do saco merci tá agradecendo tem flores também na época que eles colocam flores aqui pra vender e assim funciona as coisas olha que bonito valeu galera um abraço até daqui a pouco beleza galera já comprei essa abóbora tô indo embora saindo aqui da fazenda paguei lá chique bacana usado fechar o vídeo agora então espero que vocês tenham gostado mostrar mais um pouquinho pra vocês do de alguma umas curiosidades da suíça o carro encheu de mosca aqui por causa da dos estercos né das vacas ali fazenda né então é normal espero que vocês tenham gostado mais um pouquinho essa curiosidade aqui da suíça um país bacana pra caramba onde tudo funciona certo e agora eu vou lá no outro lugar buscar uma fundi uma fundi artesanal pra preparar aí pra pra mais tarde talvez eu faça hoje talvez eu faça amanhã importante comer valeu galerinha um abraço aí tudo de bom felicidade obrigado novamente aí pra quem me desejou um feliz aniversário e tamo indo aí mostrando sempre um pouco tudo que a gente aprende nunca é demais tem uns outros aí que às vezes não agradam muito o vídeo mas é é o que temos por enquanto quando eu voltar pra estrada com o caminhão eu vou fazer vídeo de caminhão mas por enquanto a gente tá fazendo esses vídeos aqui de da cidade pede pra vocês que acompanham aí tudo vão ver um processo aí né desde o início que eu cheguei aqui na Suíça sempre fazendo vídeo falando mostrando pra vocês isso aí posteriormente vocês vão ver como é que funciona deve ser legal deve ser acompanha toda a evolução da pessoa vai mostrando como que é como que não é como que funciona como que não funciona vocês tão vendo lá em cima tem uns espelhos ó todos os cruzamentos aqui tem espelhos ali que auxiliam na travessia dos carros esse dia já era pra ter falado pra vocês mas não deu tempo e todo cruzamento lá embaixo se vocês verem ali ó tem extintor de incêndio onde se quer que exista casa ou construção vai ter extintor de incêndio aqui então essas casarão de fazenda essas coisas eles são sempre vão ver o os extintor de incêndio aí beleza vou parcar ali em cima ali pra poder me localizar aqui deixa eu dar a volta aqui por trás aqui tem um uma estaçãozinha o molecada brincando ali tem cabine de telefone então toda todo esses cruzamento tem essas é espelho pra auxiliar a gente pra vocês verem beleza galerinha então fechando o vídeo aí ó vou pra casa agora preparar as coisas aí pra vocês conhecerem um pouquinho da fazenda ali eu falei extintor é hidrante viu hidrante esse negócio que tem na nessas pequenas cidadezinhas tem nos matos tem essas fazendas tem um hidrante ali que o bombeiro pode chegar ali e usar aquilo ali pra água ali beleza galera um abraço tudo de bom